Oi, Matheus. Dormiu. Salve, salve, galera. Começando aqui mais um vlog. E hoje eu nunca gravei um vídeo de Roblox, então hoje eu resolvi gravar. Só que com um bem 10. Eu tô gravando um vídeo. Ó, eu acho que eu vou pegar. Toma aqui, ó. O que ele faz? Ah, não me chamou, não. Poxa, galera, eu não me transformei, mas eu vou me transformar daqui a pouco. Só vou dar um corte aqui. Tchau, tchau, tchau. Não tem como, galera. Vou dar um reset. Marginal. Matheus, eu tô gravando um vídeo pra postar no YouTube. Galera, vamos fazer um novo vídeo. Tá bugado, tá? Ah, tá bugado, velho. Vem pro Matheus, vem, vem. Quem eu vou é nesse cara aqui, sei lá quem é. Vai, eu não soco agora. Ai, meu Matheus. Vem, mexe comigo, mexe comigo, mexe comigo. Ah, não morre, né? Não, peraí. Galera, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui, só que não. Agora eu vou virar um cara malvade. Eu vou acabar daqui a pouco a tua raça. Vem, garoto, vem. Vem que eu vou pegar na tua raça. Já pega? Caraca, morre, filho. Vai morrer, morre. Esse aqui vai morrer mesmo. Vai morrer, vai morrer. Morre. Já morre, já. Caraca, galera, a gente viveu bem. Deixa eu fechar a porta desse estúdio. É. É assim que tá. Tá, galera? Já apareceu que viaja no celular e vai te carregar. Será que não vai, não? Vamos! Caraca, meu filho, ele tá com deficiência. Não, eu tô falando de violência. Levanta. Tá bom. Primeiro, eu gosto de brigar quando eu tô feliz. Virar quatro braços. Vai! Ué! Que... Que isso tem que fazer o quatro braços? Não, eu quero virar o quatro braços. Linda! Parem, vocês duas. Ainda bem que eu cheguei. Não posso permitir que você tenha de novo comigo. Cadê os quatro braços? Galera, eu não tô achando o quatro braços. E já deixa aquele like. Se não, sabe o que eu vou fazer comigo com esse canal? Eu... Não... Gra... Não... Não... Cês querem ver vídeo? Ou não deixa like? Se não deixa like, não haverá mais vídeo. Não haverá mais vídeo. Acho que eu escolhi o pior personagem. Eu não tenho nada, tá? Eu vou virar agora o quatro braços. Eu vou virar agora o quatro braços. Mas eu não sei quanto vai devorar. Eu não tenho um quatro braços. Aí, ó. Quatro braços. Mais comigo. Mais comigo. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Mais com quatro braços. Mecanece com quatro braços. Ha, ha. Velho, o cara é muito forte, velho. Deu, galera. Tá muito legal esse vídeo. E deixa um muito like. Que eu vou trazer mais vídeos do Roblox. Tá com o meu primo, entendeu? E eu não gravei um vídeo de GTA V, velho. Que eu esqueci. Tá gravando até a metade. Eu não postei, tá bom? Se for sem querer, galera. Sem querer, me mesmo. Agora, ele daqui. Me mata agora. Me mata agora. Me mata. Quero ver. O que eu vou me matar aqui, hein, velho? Os caras se acham que vão me matar, né? O que eu acho? Toma. Au. Mas morreu. Morreu. Toma. Ah, quase. O que eu acho? É o estilo do Frank, garoto da piscina prática. O que eu acho? Velho, não. Ainda bem que não me matou, hein. Vem, vai vir me desligou, né? Ah, meu Deus. O cara aqui tá muito forte. Você não acha que tá marrentão? Não tá marrento? Caraca, velho. Esses caras aqui tão muito marrento, galera. Na moral, eu tô muito marrento. Tô muito marrento pra mim. O cara da Pera Agrícola fez o sacudar. Veja, ele tem errado. Todos errados. Ah, bonita é o meu jogo. Caraca. Não é o seu trabalho, bonita. Não é o seu trabalho. Não é o seu trabalho. Não é o seu trabalho. Só tem seu personagem ruim. Ah, eu não consigo bater. Eu não consigo. Já. Tô com ódio, velho. E assista até o final esses vídeos, por favor, galera. Por favor. Por favor mesmo, galera. Assista até o final. Agora, pior função do universo. E essa barureira é do filme, que o meu tio tá no cenário, deu no filme. Não sei por que ele tá na minha televisão, se abusado. Morre. Acho que deu merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar bosta. Vai dar bosta. Ah, chega. Acabou. Agora, vai. Vou dar bosta. Vai ver. Tod. Olha a versão desse personagem. Olha que vai ser tudo ruim. É, eu acho que agora eu vou ver uma princesa, então tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Corre, vou virar o lobo. Será que tem lobo? Só não tem lobo nessa. Vou ver qual que tem lobo. Ah, acho que eu grito, vem, 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 quer vim? Não, vamos pra luta, parceiro, não quer vim? Vem, vem, toma. Vai pro personagem, galera, tá muito apelando. Vou botar o chama, 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 é, galera, vamos gravar só outro vídeo. Ai, tá muito bom esse menino, tem vontade de sair. Ai, vamos ver agora. Será que o meu amigo tá online, meu amigo finge que não tem internet e não joga. Ele gosta de jogar, mas não joga, viu, galera? Esse aqui é a raiva. Deixa eu ver qual. Esse é o vídeo, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E fui. Tchau.